Tá pensando o que? Aqui não para não. Mais um vídeo novo no canal, hoje eu vou contar a história de um goleiro que foi considerado o melhor goleiro do mundo, foi dispensado por onde foi considerado o melhor goleiro do mundo e hoje tá tentando reerguer a sua carreira no mercado emergente. Tá curioso? Então aguarde um pouquinho aí que nós já vamos desenrolar essa história pra você. Se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, mas muito bem-vindo mesmo ao canal Fê Messias. Roda a vinheta! Daqui a pouco eu tô chegando. Salve, salve galera! Bora fazer uma viagem pelo planeta futebol com o destino final entre Arábia Saudita e Senegal. Mas sem mais delongas e enrolações, bora falar da carreira do goleiro Eduardo Mildi, nascido na França, mas com nacionalidade senegalesa, nascido no dia 1º de março de 1992. Esse goleiro começou pela base do Le Havre, mas vale informar que ele passou por outras equipes do escalão inferior do futebol francês ainda na base. Mas ele não foi muito bem no Le Havre, ele acabou sendo rebaixado para o CS Municipal de Le Havre, mas ele se profissionalizou no Cherbourg da França. Ficou três anos lá, foi dispensado, mas aí ele ficou sem perspectivas, não achava clube para jogar. Para você ter uma ideia, ele chegou a receber auxílio do governo e chegou a procurar empregos normais fora do planeta futebol. Mas a sua carreira começou a mudar quando ele recebeu o telefonema do Olympique de Marsella. E ele foi jogar na equipe B, é verdade que ele jogou pouco, mas isso aí foi bom para a sua carreira, porque de lá ele foi para o Rims, onde a sua carreira começou a mudar. Ele começou a princípio na reserva, mas depois assumiu a titularidade, foi campeão e uma das principais figuras do Stéder Rims, que vale lembrar que foi a camisa pesada que brilhou, Just Fontaine, mas isso aí já são outras camisas e outras histórias. Esse grande futebol que ele jogou no Stéder Rims o levou para o Rennes, onde ele foi muito bem, continuou brilhando lá no futebol francês. Aí o que aconteceu? O Peter Cech, lenda do futebol mundial, que jogou no Rennes da França também, indicou o Mendy para jogar no Chelsea e acabou acontecendo. O Eduardo Mendy desembarcou lá em Londres com muita desconfiança, pois era um goleiro desconhecido. E apesar da má fase do Kepa, ninguém queria que o Kepa saísse do time. E o Mendy foi lá, tomou a posição do Kepa, brilhou, ganhou tudo com a camisa pesada do Chelsea, inclusive Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. E ele ganhou prêmios individuais também, como o melhor goleiro da Liga dos Campeões, melhor goleiro que estava jogando na Europa, melhor goleiro da Inglaterra e tantos outros prêmios. E ele chegou a ser cotado para jogar em outras equipes do futebol europeu, como o Real Madrid, Bayern de Munique e tantas outras camisas pesadas. Só que o seu futebol mudou da água para o vinho, acumulou uma série de lesões e chegou a má fase, perdeu a posição com o Kepa, até perder espaço de vez no time do Chelsea. Quando todo mundo pensava que na temporada de 2023, 2024, ele ia continuar no Chelsea, ele foi para a lista de dispensáveis e hoje está tentando recuperar o seu bom futebol lá no Al-Aligedá da Arábia Saudita, onde ele está bem até o presente momento. Mas nada que lembre o Eduard Mendy de antes. Está gostando da história, né? Então aguarda um pouquinho aí que eu vou fazer uma pausa, porque eu sei que você está gostando dessas camisas que você está vendo. Pois é, a pausa é para isso. É para deixar os férias de hoje, eu compro todas elas aqui e outras que aparecerão já no canal e mais alguns acessórios. E daqui a pouco tem mais Eduard Mendy. Estamos de volta e vamos falar mais um pouquinho da carreira do Eduard Mendy, só que agora na seleção senegalesa, onde ele é o camisa 16, titular absoluto e um dos líderes da equipe. O Eduard Mendy é tão referência em Senegal que ele foi um dos principais destaques no título da Copa Africana de Nações, no grande ano que o Mendy viveu na sua carreira. Onde ganhou tudo pelo Chelsea, como eu já falei, e com a seleção senegalesa. Só que as lesões e a má fase também vieram para a seleção senegalesa. O que aconteceu? Ele começou entregando a paçoca na Copa do Mundo do Catar, quando o Holanda e o Selegal pareciam caminhar 1-0-0. O Mendy foi lá e entregou a paçoca não só uma, mas duas vezes. O Mendy aí não dá não, né, meu? Coisa feia, meu. Mas aí, depois desse jogo, onde foi até... Chegou a ser especulado que na segunda partida o Mendy ia ser barrado. Ele não ia jogar os próximos dois jogos, mas o Aliu Cicé, que eu já falei a história dele no canal, bancou o Mendy. E o Mendy fez boas partidas no restante da participação senegalesa na Copa. Passado isso, o Mendy está sendo convocado para a seleção senegalesa. Voltou a jogar bem, mas como eu falei, ainda não é o Mendy de outrora. Mas, de qualquer maneira, ele fez 28 partidas com essa camisa pesada. E, como eu já falei, é um dos líderes da equipe senegalesa. Mas ainda não acabou não, viu? Vou dar só mais uma pequena pausa. Vou deixar uns flyers bem especiais. No próximo bloco, além de falar o spoiler do próximo vídeo, vamos falar mais um pouquinho da carreira do Eduardo Mendy, que tem muita coisa que você não sabe e vai ficar sabendo. Mais uma vez, eu estou de volta. Vamos falar mais um pouquinho da carreira do Eduardo Mendy. O Eduardo Mendy é um goleiro que tem 1 metro e 94. É um goleiro que sai muito bem no gol. É um goleiro de excelentes reflexos. Que mescla muito bem a escola africana e a escola europeia. Ou seja, ele não é aquele goleiro espalhafatoso, mas também não é aquele goleiro que segue muito aquela linha tradicional. Ele mescla bem as duas escolas. É um goleiro também muito técnico. E sabe jogar muito bem com os pés. O Eduardo Mendy também tem uma outra nacionalidade. Além de ter nascido na França, tem a nacionalidade senegalesa, ele também tem a nacionalidade de Guiné-Bissau. E ele é primo de Fernand Mendy, lateral esquerdo do Real Madrid, que lá na seleção francesa ninguém convoca ele, por que será, né? Mas isso aí já são outras seleções e outras histórias. E ele é irmão de Lohan Mendy. Um jogador que tem uma carreira bem modesta lá no futebol da Noruega. O que eu posso falar da carreira do Eduardo Mendy? O Eduardo Mendy tá longe de ser uma enganação, tá longe de ser um flop, longe de ser um blefe. O Eduardo Mendy, infelizmente, ele teve um azar de ter as lesões no momento errado e no clube errado, porque hoje no Chelsea, todo mundo que vai pro Chelsea hoje fica ruim. É contratado como um grande jogador. Olha o que aconteceu com o Kai Havertz, com o Modric e com tantos outros jogadores. E olha o que aconteceu com o Mendy também, né? Entrou numa má fase. Os dirigentes do Chelsea não perdoaram e o botaram como um dos culpados pela queda vertiginosa do Chelsea no campeonato inglês. Mas pra mim, ele tá longe de ser uma enganação. Pra mim, ele ainda tem espaço na Europa. Não num clube grande, mas como no Olimpíde de Marsella mesmo. Eu acho que ele tem um grande espaço pra se consolidar como um dos grandes goleiros agora da história de Senegal. Esse é Eduardo Mendy. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximos vídeos do canal não vai ser exatamente nessa ordem. Eu vou fazer uma entrevista com o canal Galdinho Aque, que é um canal que eu recomendo pra vocês. Também vou falar das minhas últimas aquisições de camisas. E também, antes de iniciar esse vídeo, eu tenho que avisar vocês. Gravei uma participação lá pro meu canal do meu irmão João Messias Júnior. O vídeo vai sair sábado. Tá na descrição do vídeo o endereço do canal dele. Vai lá e dá aquela força pra nós lá. Um abraço. Fique com Deus. E tamo junto. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma